A assistência terapêutica integral consiste na oferta de procedimentos terapêuticos em regime ambulatorial e hospitalar, com exceção do domiciliar. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 19-M. A assistência terapêutica integral a que se refere à linha D do inciso I do artigo 6º. Consiste em, inciso I, dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, cuja prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou o agravo à saúde a ser tratado ou, na falta do protocolo, em conformidade com o disposto no artigo 19-P, inciso II, oferta de procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, constantes de tabelas elaboradas pelo gestor federal do Sistema Único de Saúde, SUS, realizados no território nacional por serviço próprio, conveniado ou contratado.